Olá a todos, meu nome é Vitor Souza, sou analista do setor de energia elétrica e saneamento básico aqui da Genial Investimentos. Vamos falar hoje sobre o segmento de geração de energia elétrica e também vamos falar das empresas expostas ao segmento, SESP, Engie e AES Brasil. Vamos lá. Visão geral do setor. 66% da capacidade de geração brasileira é hidroelétrica e como vocês podem ver pelo gráfico, os segmentos que vão mais crescer ao longo dos próximos 10 anos são eólicas e solares e vocês vão entender já já o porquê. As receitas são estáveis porque tendem a ser negociadas e leilões regulados, seja para distribuidoras ou para consumidores livres no ACL, no ambiente de contratação livre. Como eu comentei, a capacidade instalada é majoritariamente hidráulica e o crescimento vai vir principalmente de fontes solares e eólicas. Olhando para a região sudeste, ela já tem muita hidroelétrica ali instalada e o grande potencial de expansão brasileira fica na região norte. Se vocês olharem para os últimos 10 anos, você teve o investimento na usina de Belo Monte, Santo Antônio e outros nomes que por lá estão. E, principalmente no nordeste brasileiro, você tem um alto potencial eólico. O grande problema de se falar em hidroelétricas na região norte do país é que você tem um desafio que é o licenciamento ambiental. Você tem presença de populações indígenas que aumentam o risco de desenvolvimento do projeto e também questões referentes ao Ibama. Então, é muito possível que o Brasil siga na toada de investimentos em fontes intermitentes de energia. Como eu já comentei antes, é óleo que é solar. A gente tem que entender, para entender o que está acontecendo no Brasil hoje, o primeiro passo já foi dado. É a exposição da matriz energética brasileira ao segmento hidroelétrico. Mas, antes, a gente tem que entender como é que funciona a indústria de geração aqui no Brasil. Como é que funciona a geração de energia aqui no Brasil. Nós temos um modelo hidrotérmico. Ou seja, existem as hidroelétricas e existem as termoelétricas. As hidroelétricas têm um despacho barato e não poluente. As termoelétricas têm um despacho caro e poluente. Mas por que existe uma contradição entre elas? Porque a água nos reservatórios das hidroelétricas não é infinita. Então, a ONS, o Operador Nacional do Sistema, ele funciona como se fosse um maestro do setor. Ela decide quais as fontes vão ser despachadas ao longo do tempo. Ela faz a coordenação das fontes, das diversas fontes de geração do Brasil. Então, você tem as hidroelétricas que não podem comprar água de São Pedro. A gente depende de São Pedro. A gente depende das chuvas. A gente depende da energia natural afluente das chuvas. Enquanto que as termoelétricas, como eu comentei mais cedo, a gente pode comprar o quanto de petróleo quiser. Mas ela é cara e poluente. Mas, sempre que os reservatórios estão baixos, as hidroelétricas precisam ser poupadas. A água que está dentro das hidroelétricas precisa ser poupada. Aí você vai ter que despachar mais termoelétrica, o preço da energia vai subir. E, infelizmente, todo mundo vai ficar triste. Então, a ONS precisa tomar uma série de decisões para fazer com que o preço futuro da energia seja poupado. Se ela despacha toda a água das hidroelétricas hoje, no ano seguinte, quando chegar no período úmido, que é dezembro, janeiro, fevereiro, os reservatórios vão continuar depletados a despeito da chuva. E a gente vai passar por um grande problema. Então, como a gente pode perceber, o preço de curto prazo é formado pela ONS, que determina as proporções de energia hidráulica e térmica dentro do sistema elétrico brasileiro. Então, a ONS tem um dilema. Ela precisa, sempre que chove muito, o nível do reservatório está alto, a demanda está baixa e a capacidade de transmissão está plenamente disponível, o preço da energia vai cair. Sempre que a energia natural fluente, as chuvas forem baixas, o nível dos reservatórios estiver baixo, a demanda estiver alta e a capacidade de transmissão estiver limitada, o preço da energia vai subir. E, como vocês bem sabem, o que está acontecendo agora no Brasil é baixa chuva e a recuperação do consumo após... a gente ainda está vivendo a pandemia, mas à medida que a vacinação for avançando, faz muito sentido que o consumo retorne. E nós, hoje, estamos com um baixo volume de chuvas e um baixo nível de reservatórios. Essa linha verde, no gráfico da esquerda, onde você estava, na minha esquerda, né? Então, deve ser na esquerda de vocês também. O gráfico verde, ele diz o quanto... qual é o volume de chuvas que estamos tendo hoje. O último gráfico, que é o azul mais escuro, é o gráfico de 2001. Para quem tem mais de 30 anos, eu acho que vocês vão lembrar o que aconteceu em 2001, que foi o período do racionamento. Quem tem aí seus 20 anos de idade não vai lembrar disso. Mas houve um racionamento no Brasil no ano de 2001, porque você teve um momento de muito pouca chuva e os reservatórios estavam muito baixos. Então, o presidente, à época, o Fernando Henrique Cardoso, ele foi à televisão e falou precisamos reduzir o consumo de energia elétrica. E isso impactou todo o Brasil. Até que, no ano seguinte, as chuvas normalizaram e esse problema se acabou. Então, infelizmente, a gente está vivendo essa questão hoje. O que os especialistas falam é que, durante esse ano, não deve existir um racionamento, mas, para o ano que vem, isso pode ser um risco que a gente tem que observar, tendo em vista as chuvas que devem vir no período úmido, né? Dependendo do que acontecer, isso pode ser um problema. GSF, Generating Scaling Factor. O que é isso? O GSF, ele é um mecanismo de defesa do sistema elétrico. Por quê? Porque sempre que os reservatórios estão baixos e as afluências estão baixas, as hidrelétricas, elas passam a gerar menos energia que as suas capacidades asseguradas. Isso é um problema para o setor. O setor, ele não foi feito para gerar tão pouca energia. Então, existe um disparo de um mecanismo de defesa chamado GSF, que faz com que as hidrelétricas sejam obrigadas a rebaixar o seu nível de geração. Então, quando a gente olha o gráfico da direita, a gente olha como foi o GSF, ali no ano de 2018, 2019, estava na casa dos 80%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que as hidrelétricas só poderiam despachar 80% das suas capacidades. E o que acontecia com esses 20%? Dependendo do quão contratada estava a hidrelétrica, se ela estivesse 100% contratada, quer dizer que ela continuaria com a obrigação de honrar esses 20% adicionais que foram rebaixados por causa do GSF. Então, ela teria que comprar no spot, no mercado à vista, e como estava chovendo pouco, muito possivelmente essa energia tem um preço muito caro, então a empresa passaria por um prejuízo. Então, o GSF funciona mais ou menos dessa maneira. Existe um rebaixamento. Esse rebaixamento, todas as hidrelétricas, elas precisam reduzir a sua geração, e à medida que ela reduz a sua geração, ela precisa honrar os contratos. Então, dependendo do quão contratada elas estejam, elas precisam comprar no mercado à vista, e comprando no mercado à vista mais caro, elas têm um prejuízo ou uma perda financeira ali durante aquele processo. Então, um GSF bom é um GSF de 100%. Quer dizer que todas as hidrelétricas estão gerando exatamente o que elas deveriam gerar. E aqui a gente olha, principalmente, para a CESP. Por que a gente olha para a CESP? Por dois motivos. A CESP, ela é 100% exposta a fontes hidrelétricas, ela só tem uma geradora, que é uma geradora bem grande, mas ela é 100% exposta a essa usina. E como se isso não fosse suficiente, ela tem um grau de contratação acima de 100% da sua capacidade. São contratos que a atual diretoria herdou da CESP quando ela tinha sido privatizada, ali em 2018. Então, ela tem esses contratos, ela precisa honrar esses contratos. Então, o que a empresa está fazendo é tentando se contratar acima do que ela gera para conseguir honrar esses contratos. O preço fica ali na casa dos R$ 230,00 que ela está conseguindo comprar essa energia, isso é um dado público. Mas, ainda é um problema, né? Porque para o ano que vem, ela ainda continua contratada e se o GSF ficar ali na casa dos 80%, 90%, ela continua tendo problemas na hora de equalizar o seu balanço energético. As outras empresas, elas já têm por praxe, como elas já estão aqui, elas são empresas privadas há mais tempo, elas já têm por praxe manter o que a gente chama de hedge hidrológico. Hedge, do inglês, é proteção. Então, ela mantém o nível de contratação ali na casa dos 80%, 85%. Então, sempre que existe essa questão do rebaixamento que eu expliquei para vocês, elas não têm nenhum contrato para honrar. Então, elas não precisam comprar mais caro no spot. Entretanto, se elas estão reduzindo o seu grado de contratação, elas estão oferindo menos receita, o que é ruim. Então, a gente tem que torcer que para os próximos anos o GSF volte a 100%, porque o GSF voltando a 100%, ele quer dizer que o mercado está normalizado. Infelizmente, essa não é a expectativa de curto prazo. Preço de longo prazo. Então, para quem não sabe, é genial. Ela tem uma comercializadora de energia. Sempre que eu preciso saber que preço eu vou colocar nas minhas estimativas para as empresas de geração, eu ligo para lá e eles me falam qual é o preço de energia que está sendo praticado no mercado hoje. Se vocês olharem do gráfico da esquerda, quando a gente olha ali para o mercado de longo prazo, e é isso que a gente olha quando a gente quer fazer estimativas para a energia, a gente está vendo ali um preço de aproximadamente R$ 160 por megawatt. Esse preço, ele não deve ter upside, ele não deve ter ganhos expressivos em termos reais acima da inflação para os próximos anos. Por quê? Porque quando a gente olha para o balanço energético brasileiro, esse gráfico da direita mostra a evolução da oferta brasileira e a evolução da demanda, as estimativas de evolução da demanda. Então, vocês vão perceber que no cenário mais pessimista, no cenário base, no cenário mais otimista, o balanço energético brasileiro, ele deve ficar superavitário pelos próximos cinco anos. Então, assim, não faz muito sentido que o preço da energia de longo prazo evolua para preços mais altos, como às vezes R$ 180, R$ 190, R$ 200, porque seria um upside para geradoras, principalmente aquelas que estão mais descontratadas. Esse não é o caso. Então, vamos olhar aí para cada um dos cases. O case da SESP é um case complicado, não é um call fácil, é um case de paciência, porque, como eu já expliquei, ela é a empresa mais exposta, por ser 100% hidrelétrica e também por ser muito contratada, não só nesse ano, mas como no ano que vem. Só que é um case muito bom para você dar as costas, porque, como eu comentei mais cedo, ela tem um único ativo, que é uma hidrelétrica, mas a concessão desse ativo, ele só termina em 2049, daqui a quase 30 anos. Então, é um prazo de concessão muito grande para ser desprezado. O que a gente está passando hoje é um problema conjuntural. A empresa é estruturalmente boa, principalmente depois da privatização. Então, eu tenho uma recomendação de compra, é uma recomendação de compra arriscada. Infelizmente, eu não observo nenhum catalisador de curto prazo, mas eu acho o seguinte, em condições normalizadas de temperatura e pressão, ela tem o potencial de gerar um fluxo de caixa em relação ao seu atual valor de mercado de aproximadamente 11%, 12%. Então, imagina você investir numa empresa que, em condições normalizadas, ela vai gerar até 2049, 11% ou 12% de cash yield. Ela tem uma dívida baixa, essa dívida baixa pode ser utilizada para crescimento, o que eu espero que aconteça, ou pode ser utilizada para dividendos. A gente tem que observar o que vai acontecer com a estrutura de capital dela, o quanto de dívida a empresa tem. Hoje, a dívida da empresa é baixa, então, eu acho que ela pode tomar esses dois cenários. Vale também mencionar o reembolso da usina de Três Irmãos. Três Irmãos era uma usina que ela operou durante todo o período de concessão, e todos os ativos não depreciados, ao final do período de concessão, eles precisam ser ressarcidos pelo governo federal. Esse valor, no caso da empresa, está na casa de 1,7 bilhões de reais, a preços de 2012, e desses preços de 2012, você tem que colocar os juros. Então, esse valor deve ser recebido nas tarifas, esse é o cenário mais possível, o case ainda não foi batido o martelo, de como vai ser o pagamento dessa remuneração, mas ela vai receber. No caso da RBSE, da Transmissão Paulista, por exemplo, foi um case que foi discutido durante muitos anos, mas em algum momento o governo federal começou a pagar. Então, o case da SESP é a mesma coisa. Eu vejo uma tira implícita de 12%, o que é uma tira muito boa, que oferece muito prêmio, e também ela tem ali uma série de contingências, aproximadamente 10 bilhões de reais, é um valor muito expressivo, eu sei disso, mas que ela vem tratando muito bem ao longo dos trimestres. A gente tem dois anos na empresa privatizada, mas observando os cases ali, são debates civis, não envolvem nada tributário, que tende a ser uma questão mais cabeluda, mas eu acho que a empresa tem as ferramentas corretas para lidar com esse ponto. Vale a pena conversar num segundo momento sobre fazer uma, não uma live, mas uma conversa no podcast, que a gente pode fazer um discurso maior sobre essa questão, mas essencialmente é isso. Mais uma vez, é uma aposta arriscada, mas eu acho que já caiu tudo o que tem para cair, e quem tiver um pouco de paciência, eu tenho certeza que vai colher bons frutos à medida que as chuvas voltarem. Então, a gente tem que torcer para São Pedro, nos ajudar. Bom, agora a gente vai falar da Engie, eu imagino que todos vocês já conheçam, uma empresa maravilhosa, é uma empresa que, após um longo ciclo de dividendos, eu acho que ela vai continuar pagando dividendos interessantes, fez uma aquisição da TAG, que é um ativo de gás muito interessante, e que tem tudo para crescer, tendo em vista a aprovação do novo marco regulatório do gás natural. É um ativo de alta qualidade, e que também está exposta ao GSF, mas menos exposta, não só por causa de ativos eólicos, mas também por causa dessa TAG, também ela acaba protegendo a empresa um pouco desses resultados ruins, mas que na margem, como a Engie também tem uma série de hidrelétricas, ela acaba sendo afetada por esse cenário hidrológico ruim. Eu fiquei muito em dúvida em qual das empresas acabar apostando, mas como a SESP, eu acabei observando um pouco mais de valor, eu acabei tomando ali um posicionamento um pouco mais agressivo na SESP, mas a Engie é uma empresa que está descontada, infelizmente ela deve seguir ali mais ou menos nesses níveis, à medida que as chuvas não melhorarem, ela não tem nenhum grande catalisador de curto prazo, mas é uma empresa de altíssima qualidade, e é aquela coisa, como eu comentei agora há pouco, você tem um problema conjuntural em meio a empresas estruturalmente boas, depois que quando as chuvas voltarem, as empresas vão continuar sendo boas, e se as chuvas continuarem ruins, essas empresas vão continuar sendo boas, elas estão sofrendo por isso, isso demonstra aí uma oportunidade, nos três nomes, que a gente acaba tendo cobertura, mas eu tive que tomar a decisão, eu prefiro ir para o case que oferece mais upside, ainda que sejam um pouco mais arriscados, mas a Engie, a gente tem manutenção, ela tem um retorno atrativo, como vocês podem esperar, um retorno esperado, mas que eu acabei preferindo outros nomes para o setor de energia elétrica, mas só tem coisas boas a falar da Engie. Bem, agora finalmente a gente vai falar da AAS Brasil, antiga SGT, uma empresa muito boa, imagino que muitos de vocês conheçam ali pelo histórico de pagamento de dividendos, uma empresa muito bem gerida, não tem grandes críticas a fazer pela empresa, como vocês já conhecem, é um player de dividendos, ela também está razoavelmente protegida ao GSF, quando eu digo protegida, é, apesar dela ter uma exposição à hidroeletricidade, ela também faz o rédio hidrológico, ela reduz um pouquinho o seu grau de contratação para que ela consiga se proteger de momentos em que o rebaixamento venha muito forte, ela tem outros ativos que não os hidráulicos, também tem eólicas e plantas solares, ela tem tido aí uma estratégia de aquisições que ali no primeiro momento talvez não tenha sido tão legal, comprou alguns ativos caros, mas ela está indo muito a mercado, fazendo aquisições que a gente chama de brownfield, que são ativos que já estão operando, tá? E por último eu coloco aqui que possivelmente ela pode anunciar uma capitalização, e eu falo isso porque à medida que ela vai adquirindo uma série de ativos, já foi o discurso da empresa há alguns dois anos atrás, a ideia de fazer uma capitalização para aumentar a liquidez das empresas aqui no Brasil, e também conseguir adquirir boas oportunidades, né? Então é mais ou menos isso. É uma empresa boa, eu tenho que manter, mas é que eu menos prefiro, digamos assim, das três empresas de geração, minha preferência é CESP, seguido por Engie, e terceiro por AES Brasil. Bem, dúvidas, sugestões, sinto-se à vontade, estou aqui para ajudá-los, e até a próxima.